Ela sabe que o nosso suporte é um 762 Ela quer a tropa que tá de meiota Ela quer se envolver com os pretinhos do meiota, tá? Tá de meiota, tá de meiota Puta que o pariu Tá de meiota, tá de meiota Sabadão chegou de novo Eu lancei meu corte novo As garotas tão subindo Pra se envolver com os garotos Camisa de time nova O vulgo estampado nas costas Escrito de vermelho É o pretinho do meiota E minha mulher ficou Teto de casa A bebida foi liberada Só a droga sofisticada As piranha ficou embrasada Começou o sarraçado Vou ter que mandar Sarra bunda na piroca Sarra chota na piroca Sarra mão na minha piroca Pros pretinho do meiota Sarra bunda na piroca Sarra chota na piroca Pros pretinho do meiota Essa aqui é o lançamento Teto da menina que se solta E a bola não meiota Relaxa, para e foca E a bola não meiota Relaxa, para e foca Relaxa, para e foca As piranha ficou Luka, 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 luka Embrasada na onda da bola E fazendo o sarra, 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 sarra Sarra a mão na minha piroga, sarra a chota na piroga Sarra a bunda na piroga, com os pretinho do meioca Sarra a bunda na piroga, sarra a mão na minha piroga Sarra a chota na piroga, com os pretinho do meioca Com os pretinho do meioca, com os pretinho do meioca Com os pretinho do meioca Puta que pariu, e esse é o mim, moleque doido A máquina de sucesso, se não tiver crédito eu não pago a patrinha Vai pagar, fala lá Eu vou guardar o comentário Sabatão chegou de novo, eu lancei meu corte novo As garotas tão subindo pra se envolver com os garotos Com a amizade de time nova, o grupo estampado nas costas Escrito de vermelho, é o pretinho do meio Esses são os meninos, que as meninas gostam, caralho E minha mulher ficou dentro de casa A bebida foi liberada, só trocar sofisticada As piranha ficou embrazada, começou o sarraçar Sarra bunda na piroca, sarra xota na piroca Sarra mão na minha piroca, pros pretinho do meio Sarra bunda na piroca, sarra mão na minha piroca Sarra xota na piroca, pros pretinho do meio Essa aqui é o lançamento, que as meninas precisam As piranha ficou embrazada, na onda da bola e fazendo o sarraçar Sarra xota na piroca, sarra xota na piroca Sarra xota na piroca, sarra bunda na piroca Sarra xota na piroca, sarra xota na piroca Sarra xota na piroca, sarra xota na piroca Sarra xota na piroca, sarra xota na piroca